Dia 14 de maio, a gente celebra o dia de São Matias. Nós sabemos que Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu, elegeu 12 apóstolos para estarem com Ele. Dentre os discípulos, Ele escolheu 12 homens para estar com Ele, ser testemunhas e acompanhar. Só que teve um desses discípulos, Judas Iscariotes, que após a traição de Jesus, não permaneceu mais com Nosso Senhor. Então, quando Jesus sobe aos céus, os discípulos resolvem escolher um outro apóstolo entre os homens que estavam junto com eles, os discípulos, desde o batismo que João Batista fez em Jesus Cristo, às margens do Rio Jordão, até o momento ali da ascensão do Senhor. Então, Matias foi este apóstolo escolhido já pelo Colégio dos Apóstolos, ou seja, pelos 11 apóstolos que restaram quando Judas Iscariotes saiu do grupo. E esse é um santo padre que não é muito reconhecido, né? É, ele é pouco conhecido, principalmente aqui para nós, justamente porque ele aparece ali no final do primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, e a gente não tem muita informação acerca do que ele fez, do que ele realizou. A gente sabe que ele fez a evangelização ali na região da Galileia, da Capadócia. A gente sabe que ele foi morto, martirizado em Jerusalém, né? Mas a gente não tem, assim, essa devoção popular por este santo, como a gente tem, por exemplo, em relação a Santo Antônio de Pádua, né? Ou outros santos mais conhecidos aqui no nosso país. E qual que é a mensagem que ele deixa aqui para nós? Isso, é a mensagem de todos os apóstolos, né? De anunciar o evangelho de Jesus Cristo, né? É aquela mensagem que Cristo deixa para nós na sua ascensão. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Ele, como um membro dos doze, ele tem esta mensagem também.